Filipe Feitosa ficará sob a guarda de Dona Mariana Mendes. Meu Deus! Eu ganhei a guarda do Lipe, meu filho vai ficar comigo! O que é isso? Mas o que é isso, Filipe? Ai, mãe, olha que ela é um palhaço! O Lipe é uma criança que está tentando mostrar, através desse comportamento, que alguma coisa não vai bem com ele, não é, Edu? Edu? Bom, eu não vou perder tempo e nem vou aceitar não como resposta. Você quer se casar comigo? Esse cara que sem motivo nenhum está agredindo meu filho e a mim. Você ainda não viu nada, rapaz. Não tocando meu filho não, o que é isso? Tô nervosinho do olho azul, nervoso, o que é isso? E aí, saiu bem na foto? Você guardou esse anel por quê? Você ainda quer se casar comigo? Um dia em sua vida Será